Para quem não viu os detalhes de final, pode ir ver agora aqui no botão que aparece à esquerda. Acho que vale a pena para ver como é que o Alfa Rouba ganhou o Sporting e chegou aos quartos de final. Podem ver, apreciar aqui o Minandi e toda a sua habilidade. Aqui é a tabela. O Alfa Rouba vai já contra o Chelsea. Não tem mais nada de saber, os outros nem interessam. Aqui são os golos. Em Castolo está em primeiro, à frente de jogadores desconhecidos como Crescendo Ronaldo ou Messi. E aqui nas assistências, Ronaldinho está na frente, mas a Espinas tem ali uma assistência e quer lutar pelo prémio de mais assistências do Konami Cup. Este jogo foi de loucos. Aos dois minutos de jogo, ele começou com um remate à figura, com uma boa defesa de Ivarov. Aos seis minutos, a Espinas faz um remate por cima, com alguma influência com o ataque físico do jogador de Chelsea. Aos 17 minutos, há uma excelente jogada da equipa de Alfa Rouba, que é melhor estar calado para vocês poderem apreciar. Aos 35 minutos, há uma excelente jogada em que Jordás, como na jogada anterior, não conseguiu finalizar. Mas, tem que começar a treinar mais, senão não perde a titularidade. Aos 37 minutos, depois deste lance, tivemos a resposta do Chelsea com o Drogba a mandar muito, muito perto do posto direito da baliza. Aqui, aos 39, temos um capseamento perigoso de Castolo, com uma grande defesa de Shea. E aos 42, temos um capseamento com mais calma, podia ter dado golo, mas é assim. Este foi a primeira parte, agora vamos ver aqui as estatísticas, tipo quase ninja. E o Alfa Rouba a atacar muito mais. Na segunda parte, na segunda parte, começa com o Chelsea a marcar um golo por Shevchenko. Ali um erro defensivo que Shevchenko não perdoou. Aos 357, temos um remate de Joukoulo, para uma defesa segura de Ivarov. Nem parece o guarda-redes que a gente conhece. Aos 62 minutos, temos uma boa jogada, finalizada por Castolo, muito bem. A pôr a bola na esquerda e a marcar um excelente golo, dando o empate à equipa do Alfa Roubaix. Aos 67 minutos, Shevchenko é uma boa oportunidade para aumentar a vantagem. Ou restar outra vez na vantagem, mas não conseguiu finalizar. Aqui uma excelente jogada de Ordaz, que faz um passo para Castolo. E o Patrick Shevchenko desejou-lhe ir passear, ou qualquer coisa assim, mas o Castolo agradeceu. Vamos ver na repetição, o movimento do Patrick Shevchenko é um bocado estranho. O Patrick Shevchenko desistiu do lance, não é com ele. Mas, Castolo agradeceu. Na segunda parte ainda, a Fouca entrou para o lugar de Minanda e Burset para o lugar de Ordaz, para dar mais velocidade no ataque. Aos 86 minutos, tivemos este capceamento de Ruskin, muito conhecido por ser um bom capceador. Uma das grandes jogadas foi esta, com o Sean Redfield, se não conseguiu finalizar, e uma boa saída de Ivarov. Mesmo a acabar o jogo, ou mesmo a fim do jogo, Shevchenko podia ter marcado o gol do empate, mas não conseguiu. A Alfa Roubaix passa às semifinais. Será que conseguem ganhar a Konami Cup? Ao que se vê, no próximo episódio. Mas, vamos ver agora as estatísticas, assim, vai dar rápido. Foi um jogo equilibrado, o Chelsea vai marcar muito mais gols na segunda parte agora. Aqui temos a tabela. Alfa Roubaix vai chegar contra o Milan, e na outra semifinal, Real Madrid-Manchester United. Grande semifinal. E vamos ver no que é que vai dar. Aprociem agora mais uns treinos do Minanda. E vamos ver no que é que vai dar. O que é isso?